A cerimônia para entrega das medalhas de serviço policial foi realizada na Câmara de Vereadores de Pato Branco. 40 policiais civis da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco e da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão foram homenageados. Eles receberam medalhas de prata e de bronze por 10 ou 20 anos de carreira. É um momento de reconhecimento aos policiais civis aqui da região. São 40 policiais civis daqui da 5ª SDP de Pato Branco e também da 19ª Subdivisão de Francisco Beltrão que serão agraciados hoje. São medalhas de honra ao mérito, seria pelo serviço policial de 10 e de 20 anos. Não é só o tempo completado pelo policial que faz valer essa medalha, mas também outros requisitos, como não haver procedimentos, como alguns atos de bravura que também dão direito a essa medalha. É uma homenagem muito justa e merecida dos policiais civis. Eu aqui representando a Subdivisão de Francisco Beltrão, temos ao menos 19 policiais civis que vão receber a homenagem na data de hoje. Todos têm mais de 10, chega até 20 anos de casa e recebem essa justa homenagem por todo o trabalho desempenhado nesse período, que é tão importante para que a Polícia Civil continue crescendo cada vez mais. Participou da cerimônia o delegado-chefe da Divisão Policial do Interior, Dr. Lani Vilton Teodoro Moreira. Esse trabalho de atribuição de medalhas de mérito relacionadas ao tempo de serviço policial é um trabalho de reconhecimento acerca da qualidade dos trabalhos que são desenvolvidos pelos servidores policiais civis. É um evento que, corriqueiramente, o Departamento da Polícia Civil realiza em inúmeras regiões de estado, visando justamente atribuir o devido reconhecimento aos policiais civis que bem se dedicam à prestação dos serviços de polícia judiciária em todo o estado do Paraná. Entre os homenageados, o delegado adjunto da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão, Dr. Anderson Andrei Grosso, que recebeu medalha de prata por mais de 10 anos de atuação na Polícia Civil. Eu iniciei minha carreira na atividade policial aqui em Pato Branco. Fui policial militar aqui de 2008 a 2011, fui soldado da Polícia Militar do estado do Paraná. Em 2011, eu entrei como investigador e permaneci por quase 11 anos atuando como investigador da Polícia Civil do Paraná aqui em Pato Branco e nas cidades que fazem parte da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco. Após eu ter angariado, passando um concurso para delegado de Polícia Civil, eu acabei assumindo uma vaga em Francisco Beltrão como delegado. Então, desde janeiro de 2023, eu estou atuando como delegado em Francisco Beltrão e hoje eu, como outros policiais que têm mais de 10 anos, recebem essa homenagem aí. Por todo esse tempo, são 10 anos, 10 ou 20 ou 30 anos de serviços prestados à sociedade paranaense.